Gente, mas que lugar é esse? Ferdi, esse daqui é o quiosque, o antigo quiosque do Bruno Surfistão. Bruno Surfistão? E aí, bro! Beleza, bro! Ferdinando, olha bem esse espaço, mano. Você pode redecorar a bagaça, entendeu? Servir umas cumbucas de açaí, um shake de whey protein. Isso daqui vai encher de surfista. Você disse surfista. Sim, sim! Aqui na Praia Grande tem uma pá de surfista. Eles vão vir aqui direto. Pela divina trindade de Madonna, Donna Summer e Cher. Eu vou transformar esse lugar aqui na Ibiza brasileira, viado. Então fechado? Fechado. Ferdi Fênix vai renascer das cinzas.